Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Olha, essas coisas de... de você fazer homenagem, né? Tá procurando esses negócios. O mundo mudou muito. O mundo mudou muito. Mudou. Mudou, você não pode mais fazer. Eu sou do tempo antigo, rapaz, eu sou de outro tempo. Aí hoje em dia, você vê, como eu tava dizendo que a nossa amiga ali foi atrás da assistente social, até hoje ela roda. Ela foi, é verdade. No meu tempo, rapaz, era diferente. A mulher chegava lá, ah, perfeito, tá precisando de um zoco. Zoco? Zoco. Ele já sabia, aí... Tá. Vá lá no aculista, vá lá no... E peça um óculos. Ele já tinha encomendado lá. Quando ele chegar lá. Quero ver meu eleitorado todo na boa. Faça 100 pares de óculos unissex grau 7. Por que grau 7? Ele disse, não, porque quem tem menos de 7 usa. Olha a mentalidade. E quem tem mais, usa também. Também usa, é verdade. Aí os óculos eram de uma lente que desapareceu. Não tem mais. É uma lente chamada Merilux, que a lateral dela é grossa. E no meio é fino. Talvez vocês tenham encontrado algum caboclo. Varilux. É. Que ele pegava... Não, Varilux é a marca, né? É. Aí, ele pegava aqui, ó, os óculos, bota na cara. Aí o oi fazia... Ficava só aquela peinha que você viu uns caba grandes com oi pequeno. Esse oi não é dele, não. Eu acho que botaram errado. Parecia uma mosca, né? Era. Via as coisas pequenas. E embaixo tinha uma película, que era o bifocal. Aham. Bifocal. Só que naquele tempo não havia educação. Eu dava o zol com a mulher e ela se virasse. Porque aquilo, pra ler, era só baixar a cabeça. Mas o que era o que ela fazia? Isso aqui é multifocal. Aí sabe o que era o que ela fazia? Baixava assim. Aí pegava a parte pra longe. É, tem que olhar... Aí ficava olhando uns buracos. Eu acho que vocês já tiveram... Já ouviram. Porque a mulher, quando era velha, andava vendo uns buracos. Depois que botou o zol com a velha reclamando. Lava a velha e botaram os óculos. Botou os óculos na cara. O cara disse... Olha, não tire não, que é pra se acostumar. É. Olha. Aí amarrava um cordão atrás nos óculos. Pra não tirar. É, e a velha já saía do consultório encostada na parede com a mão e pisando, feito uma emba, vendo buraco de todo jeito. Aí ela saía por aqui assim. Aí quando chegava lá de fora, os meninos vendendo os lanchos. Ela dizia, ei menino, me dê um cacho dessa pitomba. Acabou hoje, tia. Isso é coco. Os óculos tinham dado uma reduzida no oi da velha, que era brincadeira, bicho. E aí dentadura. Os dentes estão duras. Hoje, Conselho Regional de Odontologia adverte, não pode arrancar mais de dois dentes. Que é a regra, ponta de hemorragia, essas coisas. Tá tudo certo. Mas naquele tempo, no meu tempo. Não, arrancava tudo. Oxi, sentia pra casa. O prefeito dizia logo, tira tudo. O dentista era só, ia vá, puvá, puvá, puvá. Arrancava os dentes e ainda dava meio quilo de sal. Pra fazer salmouro e ficar em casa. Cala, 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 cala. Sacudindo aquela água com sangue. Igual os indianos lá. Era. Aí quando chegava lá pra pegar a chapa, já tava pronto. Porque o prefeito pediu os eleitores rindo. Feliz. Mandou fazer 100 pares de chapa. E quer ver o eleitorado rindo. Então, são 45 dentes e embaixo. Caralho. E 60 em cima. Puta que opa. A velha não experimentou a chapa, nada. Não, não tem nada. Não tem o módulo. Não tem, não tem, não tem, não. Sim. Punho e foda-se. Aí bota a chapa na boca, não cabe na boca toda. Você olha de longe e pensa que é uma grada, uma F4000. Aquela boca desse tamanho. A velha com os olhos, parece um caçote. A chapa solta, ela desaprende logo a falar. Porque não tem o que pegar. Aí os caras, tudo assim, fica assim, mas tu, mas tu, mas, mas, aí engui a chapa. Bota a chapa pra cair, ela bota pra dentro. Bota a chapa pra dentro. Aí bate no glote. Ela, ah, não, 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 não. Acaba de ser uma perreira molesta, meu Deus do céu. Essas coisas estão desaparecendo. Não pode. Estão desaparecendo. Estão desaparecendo. Eu tinha, você sabe, no interior, como é que a turma faz? Acaba tendo o dinheirinho e aí o pobre. Porque o pobre vai e pega o cara como padrinho. Você nunca vai ver um cara mais pobre do que ele chamar pra ser padrinho do filho. Não, não. É só quem tem uns troços. É verdade. Você é que tem. Exato. Porra, se morrer meu filho, você. Se morrer, lógico. Vai estar bem, pô. Não, e final de semana? Geralmente o cara mora na praia, a família vem todinha, passa 15 dias lá. Dá uma galinha magra pra dizer, olha que é troço de pé, gente. Uma porra de uma galinha magra. 15 dias comendo. Não serve pra nada, né? Nada. Aí, simplesmente, os caras eram ricos, bacanas e casou com a filha do Matuto. Aí a menina chegou em casa depois de seis e meias. Disse, mãe. Aí a mãe disse, o que é? E essas casas do interior? É parede e meia, meia parede. De quem tá no quarto, na sala, lá na frente. Escuta as conversas. Mãe. Isso que é? Geraldo. Fazer meia. E não biloca. Nada. Aí a mãe fala baixo pra seu pai não ouvir. Aí o velho lá dentro com a orelha. Desse tamanho. Desse tamanho. Parecendo uma picanha da Marcel Boi. Aí ele, o que é, menino? Essa conversa aí fora. Aí ele, tá vendo? Teu pai escutou. Vamos pra lá. Isso que é? Disse, não, pai. Eu casei com o Geraldo, mas eu tô tão decepcionado. Seis meses que ele não me procura. Se deixa, eu vou conversar com ele. Aí, ó. Saiu do interior. Foi lá pra boa viagem. Acabam morar raçosos em uma mansão. Ó, o velho. Trim na campainha. Aí veio o caseiro. Diga. Isso que eu quero falar com o Geraldo. Quem é? Disse, é o sogro dele. Aí eu disse, é o sogro que tá aí. Manda ele entrar. Geraldo tava sentado na beira da piscina com um chambre de seda. Um espantunfa, cara de gato. De perna cruzada. Tá certo? Em cima do coisa. Um coquetel. Sem álcool. Certo. Já entregou o ouro, né? Com um guarda-chuva. Um guarda-chuva em cima. Ele com a serra. Fazendo a unha. A unha. Tirando as cutículas. Aí o velho chegou. Já é o Geraldo. Ele disse, senta aí, meu senhor. Ah, rapaz. Jerusalém chegou lá dizendo que sem medo de você aí, nada. Você não deu nada a ela. Ele disse, oxe, o senhor tá ficando doido. Ela chegou de quem lá? Ela chegou e foi de BMW. É, beleza. Quem deu? Eu, meu sogro. E essa mulher sai daqui pra ir em Salgueiro dizer que eu não dei nada. Sabe a loja que ela tem aqui no shopping? Pergunte a ela quem foi que deu. Quem que deu? Eu. Geraldo, tu não tá entendendo. Preste atenção. Não, meu sogro. Não vou prestar atenção, não. Porque isso é injustiça demais. Ela tá abrindo mais duas lojas no shopping de João Pessoa e outro de Fortaleza. Quem foi que deu? Aí o velho irritou-se. É. Deu uma tapa na mesa. Foi coquetê pra todo lado. Ixi, Maria. Geraldo, tu não tá entendendo não, cacete? Jerusa quer rola, rola. Ele está bom. Não quer BMW. Ele está bom. Tô achando nem pra mim aquilo. Isso aí. Não tô mais pra sua feita. Caralho, velho. Nem pra mim tem pra sua feita. Vou arrumar que jeito. Eu fui padrinho. Um menino. Lá. E esse menino, quando era pequeno, naquela fase difícil, que faltava água, faltava tudo, a gente foi... Menino velho, amarelo, docinho, buchoso. Esquistossomó. Aí a gente levou ele pra registrar e o tabeleão não queria registrar, não. Deu a moléstia. Deu a moléstia. Pô, e disse, olha, esse menino já comeu muito barro. Não vou dar na sede do nascimento, não. Não vou dar uma escritura, porque não é possível. Isso é um 12 por 30. Menino com bucho inchado, o zóio amarelo. Aí, esse menino cresceu, a mãe pediu pra eu arranjar um emprego pra ele. E eu tinha, pelo tempo que eu passei no Rio, eu tinha um amigo que era diretor do teatro. Tá. Era do museu. Era um teatro do museu ligado a uma instituição filantrópica, né? E quem te marra conta era três véias. Daquelas véias... Véia, véia. Véia mesmo. Daquela que nunca trepou na vida, não sabe o que é as coisas boas da vida, vive angustiado. Aquelas véias que são véias há uns 35 anos, mais ou menos. Aquelas que andam no meio da rua com pudo, porque aqueles putos que são treinados só pra lamber chibiu. Aquilo ninguém me engana. Entendeu? Aquilo ninguém me engana, não. Aí, no Rio era o pau que tinha. Os cabajá vendiam o bicho treinado. Lep, 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 lep. Era um mãe de véia com pudo pra frente e pra trás. Ela tem pudo. Ela disse que não tem. Tem ou não tem? Tem dois. Tem dois pudo? É, bicho, brinca. Então deve ser um pra frente e outro pra trás. Ela tá assim, ela tá assim, ela não tá. Aí, rapaz, esse bicho que foi trabalhar lá no... Analfabeto. Analfabeto, bicho. Aí é foda. Aí esse meu amigo disse, Zé, eu posso até arranjar um emprego melhorzinho pra ele. Agora o cara não sabe ler, nem escrever. E as três velhas... Fica difícil. E as três velhas vem fazer a entrevista com ele. Sim. É, afinal de contas, é um lugar de cultura, né? Aí disse, você vai ter que assoletrar alguma coisa, pelo menos, pra gente saber se é um nível de estudo. Ele não podia, porque o Tado Pobre dificulta as coisas. Sim. Ele não podia muito bem assoletrar o nome de uma fruta, fácil. Uva. Ô, facinho. U-V-A-V-A, carioca. Tá resolvido. Acabou. U-V-A-V-A. Falar da puta foi assoletrar Pitomba. Puta que pariu. Aí começou. Aí lascou tudo. Pei, pi, tomi, lipom, beabá, Pitomba. Meu amigo. Sim. Às vezes saíram, é muita imoralidade. Aí botaram ele pra varrer. Porque não tinha outro emprego melhor. Sim, sim. Quando foi um dia, o recepcionista que tomava conta dos esqueletos, daqueles negócios todos, saiu e disse, fica aí cinco minutos, não tá dando ninguém, né? Não vem ninguém. E ele começou a varrer o chão, tá limpando, passando um pano. Chegou um ônibus de uma escola. Tá. Chegou o ônibus da escola, desceu a meninada, a professora e coordenadora a entrar. O senhor trabalha aqui. Aí ele sacudiu logo a vassoura de lado. Que é bicho desenrolado é matuto. Aí ele disse, pronto, diga. Não, porque eu tô trazendo uma escola aí. A criança queria ver. E o senhor pode apresentar. E ele disse, deixa comigo. Aí tinha uns esqueletos grandes, uns esqueletos pequenos. Aí a mulher disse, criançada, preste atenção. Amigo, de quem é esse esqueleto, o grande? Aí ele fazendo o drama, arrodeou o esqueleto, olhou pro pé, subiu. Só, olha, esse esqueleto é de Dom Pedro. Caralho. Oi. Aí a mulher disse, primeiro ou segundo? Ele disse, só um momento. Aí voltou, arrodeou o esqueleto, fazendo o drama. Diz Dom Pedro II. Aí tinha uma menininha na frente. Esse é esse pequenininho. Diz, era ele quando era menino. No outro dia, no outro dia, tava despedido. É o esqueleto dele, criança. O caralho. O cara se mata... Ele morreu, criança. Caralho. O cara é pica de ué. Morreu duas vezes. Olha, aí... No outro dia, tava despedido. No outro dia, tava despedido. No outro dia, tava despedido. Aí como um monte de essas bobagens. Eu só gosto desses negócios. Eu gosto daquele... Eu gosto daquele... Eu gosto daquele... Eu gosto daquele...